Mais um respeitável relógio vendido aqui na JJ E desta vez foi esse Diesel Cronógrafo All Black Um relógio muito estiloso que possui um design diferenciado Ele é todo construído em aço inoxidável E protegido por um vidro feito em cristal mineral lapidado Logo abaixo temos um mostrador profundamente preto, esportivo Que demonstra uma personalidade única Contemplem essa pulseira, senhores Uma pulseira muito estilosa O fecho é um fecho dobrável Possui a assinatura da marca É acionado por botões laterais E ainda conta com esse ajuste fino Para melhor se adequar ao pulso Fundo de caixa rosqueado E ele também é resistente a água até 50 metros Gostaria de parabenizar o nosso amigo José Que adquiriu essa belíssima máquina E ele é aqui de São Paulo, capital Parabéns pela escolha, meu amigo Parabéns pela escolha, meu amigo